Boa noite, ministro. Nós vimos nas notícias agora à tarde que o ex-governador Sérgio Cabral saiu da prisão hoje no Rio de Janeiro, apesar de ter condenações em 23 processos há mais de 400 anos de prisão. Queria usar esse fato de hoje para falar de corrupção, um tema que, enfim, dominou boa parte da campanha eleitoral. O presidente Lula, durante a campanha, focou bastante nas falhas da Operação Lava Jato e na politização da Operação Lava Jato. Mas também é inegável que houve um grande esquema de corrupção envolvendo governo, congresso, enfim, e grandes grupos econômicos. Eu queria saber do senhor o que o senhor, como ministro da Justiça, enfim, como um articulador político importante do governo, pretende fazer para que esse tipo de crime não se repita, especialmente vendo coisas recentes agora, como abertura das estatais, por exemplo, para maior influência política? Quando houve problemas em uma estatal no passado, muitos crimes foram cometidos, inclusive, por funcionários de carreira. É importante lembrar isso. Ou seja, não há uma imunidade derivada da prévia submissão ao concurso público. O que nós estamos fazendo, dizendo corretamente, é que nós vamos, e de fato faremos, o resgate das instituições fundamentais para o combate à corrupção. Veja o caso da CGU. A CGU vai ganhar novamente protagonismo. Veja o caso do COAF, que vai receber um reenquadramento. Mesmo a Polícia Federal. O nível de interferência no mérito de investigações foi muito alto no passado recente. E nós não faremos isto. Então, o presidente Lula tem ido na direção correta. Qual seja? Primeiro, apontar corretamente que você não pode fazer um vale-tudo no combate à corrupção, porque isto em si mesmo é corrupção. Não, você não pode corromper a bandeira anticorrupção para projetos pessoais, como houve agora, inclusive, de modo muito evidente, nesse processo eleitoral agora em curso. Por outro lado, o problema da corrupção, Laura, é institucional. Nós, todas as organizações humanas, infelizmente, estatais ou não estatais, precisam de mecanismo de controle. E é isso que o presidente Lula orientou, é isso que o Ministério da Justiça fará, não só na sua própria gestão, como também como orientação administrativa à Polícia Federal, que estará sob nosso comando.